Olá, meninas! Cristina da Emanuel não podia deixar o fim de semana passar sem te trazer esse modelo. Vestido envelope, quem aí gosta daquele modelo envelope? O modelo envelope é super democrático, porque você consegue estar usando ele sem marcar. Olha só que lindeza, meninas! É aquele modelo de vestido manga longa, que dá certo pra todos os tipos de corpos, tá? Por ele ter esse decote em V, então ele fica muito bonito e elegante, meninas! O tecido desse modelo que eu tô trazendo pra vocês hoje, o tecido dele é o viscolaicra. Olha só que lindeza, manga longa, estampada, aquela estampa na medida. Estampa linda, que você consegue usar acessório, você consegue estar usando ele com bota. Então, ele é aquele modelo super versátil, tá, meninas? Esse modelo já está disponível. Todos os modelos aqui que eu tô apresentando pra vocês no vestido envelope já estão disponíveis, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo o link do WhatsApp e o link do Instagram. Não esquece de deixar o seu joinha, hein? Beijo, menina!